O projeto Super Calouro já é realizado pelo ITEPAC há muitos anos e tem como objetivo dar as boas-vindas aos novos estudantes de forma diferente. Uma das atividades é a doação de sangue e muitos alunos estão sendo convidados a realizarem essa doação de sangue. Eu vou conversar aqui com a Jaqueline Cunha, ela que é assistente social aqui do Hemocentro, qual é a importância de projetos como esse do ITEPAC, por exemplo, que convidam os doadores a virem aqui na unidade? Bom, em primeiro lugar é a importância da divulgação a respeito do tema. Quando a gente fala de sangue, tem algumas pessoas com medo, pensando o que vai acontecer comigo se eu fizer esse gesto, se eu for doar. Então, o primeiro ponto que nós sempre enfatizamos é a questão da divulgação a respeito do tema. Uma bolsa de sangue salva quatro vidas e que se alguém precisar de sangue, hoje você ainda não pode ir a um local específico e comprar esse sangue. Esse sangue tende a ter vindo de alguém. Então, é sempre importante que a pessoa tenha a consciência disso. Bom, ainda que nós estejamos executando o projeto nesse período, o nosso estoque está baixo. Nós estamos com uma queda considerável do sangue O negativo e do sangue A positivo. O O negativo porque é o sangue que nós usamos nos casos de urgências e emergências, além daquela, digamos, da nossa rotina de pacientes que nós precisamos atender, que tem esse tipo de sangue e por isso só podem receber esse tipo de sangue. Então, aí fica o alerta para que não só nesse momento, não só durante esse projeto, mas que as pessoas se sensibilizem e venham procurar a unidade. É simples a doação e derruba muitos mitos que as pessoas têm. Derruba, derruba sim. Você não vai ficar mais gordo, não vai ficar mais magro, não gera dependência alguma. Doar sangue só salva vidas, só faz tudo isso. Participar desse projeto é muito gratificante porque você tem a opção de ajudar as pessoas que estão precisando de sangue. A gente vê aí muitas campanhas do pessoal precisando de sangue e isso é muito gratificante poder ajudar o próximo. Juntamos dentro da instituição várias pessoas, alunos, funcionários, que têm, além, é claro, do aprendizado científico, esse aprendizado humanizado, o contato com as necessidades da sociedade. O ITEPAC já faz isso voluntariamente, não só por uma campanha ou por outras campanhas institucionais, mas faz parte da formação profissional humanizado. Alunos vêm aqui voluntariamente, professores vêm aqui voluntariamente. Muitas vezes nós nos reunimos em um momento oportuno, independente de campanha, vimos aqui, cooperamos com a instituição exatamente para a gente não ter, para que não apresentem dificuldades para outras pessoas que precisem e a gente ter a sensação, a certeza de que vai estar salvando vidas com isso. Não só ajuda com o sangue, isso é essencial, mas a medula óssea também é necessária. Existem alguns alunos que são doadores de sangue, outros que são doadores de medula óssea, outros que pela simples voluntariedade de convidar familiares, de convidar amigos, já é uma ajuda necessária, importantíssima para o Hemocentro e para as vidas que vão ser salvas com sangue doado aqui. Legenda Adriana Zanotto